Salve, salve! Eu sou o professor Renato Braga e quero conversar com você sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Mas preste atenção porque eu quero começar a falar com você sobre esse Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal e quero pedir que você tenha muito cuidado, pois esta aula está sendo gravada no ano de 2020. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes você pega na internet aulas que foram desfumilizadas, mas que foram gravadas em anos anteriores. E aí você tem que ter muito cuidado porque esta lei sofreu várias alterações no decorrer dos anos. Então fique atento, fique atento que esta aula está sendo gravada em 2020, portanto é uma aula atual, não é uma aula requentada. Então muito cuidado para você não assistir uma aula desatualizada, principalmente porque os assuntos mais novos que sofreram alterações, as bancas gostam muito de cobrar. Hoje eu começo a falar com você sobre esse Estatuto, o Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal. E esse Estatuto, ele na verdade constitui o chamado Regime Jurídico Único. Então para aqueles que trabalham na administração direta, nas autarquias e fundações públicas do Distrito Federal, nós aplicamos essa lei, que é a Lei Complementar 840, que é a Lei Complementar 840, que é a lei que nós aplicamos, que constitui o Estatuto dos Servidores Públicos. No âmbito federal, o Estatuto dos Servidores Públicos é constituído pela Lei 8.112, que é uma lei ordinária. Já aqui no Distrito Federal, nós temos o Estatuto sendo constituído por uma lei complementar, que é a Lei Complementar 840, de 2011. Este foi um projeto de lei que foi apresentado pelo chefe do Executivo, pelo Governador do Distrito Federal, porque Estatuto é uma matéria que a iniciativa legislativa é do chefe do Executivo. Então no âmbito federal, seria do Presidente da República, no âmbito do Distrito Federal, é do Governador do Distrito Federal. Aqui, no título 1, nós encontramos das disposições preliminares. O que é que aparece aqui para a gente? Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações, no âmbito do Distrito Federal. Então, esse Estatuto eu não aplico para as empresas públicas nem para a sociedade econômica mista, porque lá nós aplicamos o regime seletista, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então nós aplicamos para os servidores públicos, o Estatuto dos Servidores Públicos, que é exatamente essa lei complementar, tanto para os servidores da administração direta, quanto para aqueles servidores das autarquias do Distrito Federal e das fundações públicas do Distrito Federal. Também aplicamos para os órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, como os servidores do Ministério Público, não é? Então, do Tribunal de Contas, então nós aplicamos também esse Estatuto. É importante dizer que nas disposições preliminares nós encontramos que servidor público é a pessoa que está legalmente investida em cargo público. Quem está no cargo público é servidor público. diferente de quem está no emprego público. Emprego público é empregado público, é CLT. Empresas públicas é sociedade econômica mista. Diferente também é quem se encontra em uma função pública. Função pública é o servidor temporário regido, né? Função pública é servidor temporário regido por um contrato especial direito público, um contrato especial direito administrativo. O que nos interessa aqui é o conceito de servidor público. Servidor público é quem está investido no cargo público. Falou em cargo público, lembrou de servidor público. Mas em Nato Braga, afinal de contas, o que vem a ser cargo público? Cargo público é o conjunto de atribuições responsabilidades que está prevista, atribuições responsabilidades que consta, né? Que estão previstas na estrutura organizacional e são entregues a um servidor. Então, de acordo com o seu cargo, você tem um conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, por exemplo, técnico da Procuradoria do Distrito Federal. Esse cargo corresponde a um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas, que são entregues a um servidor público. E assim sucessivamente, né? Analista é a analista do Tribunal de Contas. Então, é um cargo que tem um conjunto de atribuições e responsabilidades que são entregues ao respectivo servidor. Atribuições que são cometidas a um servidor público, tá? Os cargos públicos têm quais características? Eles são criados por lei, têm denominação própria, subsídio ao vencimento pago pelos cofres públicos, porque às vezes você ganha vencimento, às vezes você ganha subsídio. Qual a diferença? Subsídio é quando é parcela única. A lei, quando cria os cargos, ele cria os cargos com denominação própria. Técnico da Procuradoria, técnico administrativo da Procuradoria, do Procuradoria-Geral, do Distrito Federal. Analista do Ministério Público. Então, quando a lei cria o cargo, a lei cria o cargo com denominação própria. Então, no caso do Ministério Público, que vai ser criada pela União, porque vai ser um órgão mantido no Distrito Federal, mantido pela União. Mas Tribunal de Contas e tantos órgãos que existem no Distrito Federal, que o cargo público é criado por uma lei distrital, o pagamento é feito por subsídio, que é parcela única ou vencimento, e vai ser pago pelos cofres públicos. Os cargos, ele pode ser criado para aprovimento em caráter efetivo, que aí depende da aprovação em concurso público, ou então cargos em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Neste bloco, você estudou comigo as disposições preliminares do Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Mas não se preocupe, porque nós vamos destrinchar toda esta lei para você que é aluno devidamente matriculado, aqui da minha sala de aula virtual. E, o melhor de tudo, uma aula bem atualizada para ajudar você a fazer a diferença. Porque juntos, nós somos mais fortes. Até mais!